E aí, pessoal? Boa noite! Eu sou Teófilo Bevilacqua e mais um dia de redação do Enem, certo? Mais um dia para a gente pensar, mais um dia para a gente lidar com essa ideia de escrever um bom texto dissertativo, argumentativo, que afinal é possível para todo mundo, não é? Às vezes se cria estigmas de que determinados ungidos, só eles tiram nota mil. Mas não, todo mundo é possível de tirar nota mil na prova do Enem, ou pelo menos tirar uma nota suficiente para que você possa lograr esse êxito de entrar na universidade. Hoje, nós vamos tratar de algo absolutamente importante, que é esse momento inicial. Esse momento que você recebe a redação do Enem, você recebe aquele manual, você recebe a prova em si e a partir daí vai ter que construir um texto dissertativo, argumentativo, certo? Bom, a nossa Andréia quer passar um recado antes disso. Gente, rapidinho, só avisando que Davizinho está chegando, ele chega já para falar com vocês aqui. Mas, lembrando de não se esquecer de seguir as nossas redes sociais, a Robin in Action. Se você tiver alguma dúvida, mandar por lá, né, professor? Mande sua dúvida, mande. Pode mandar, mande agora mesmo. O professor adora responder as dúvidas. E se você quiser também falar com a gente pelo YouTube da Wyden, pode falar lá no chat. E pela plataforma também, no chat da plataforma, super tranquilo. Então, fale com a gente, se comunique, manda aquele beijo, manda aquele direct, né, professor? A gente gosta. Com certeza. E Davizinho já está chegando, hein? Bom, gente, no momento, vamos começar lá do primórdio mesmo. Primeiro, é preciso que eu diga a vocês que a sua redação do Enem já começou. Quer dizer, a sua redação do Enem começa no momento em que você está se preparando, não é? O dia da prova do Enem é um dia de execução de tudo o que foi vivido, não é? Mas vamos pular esse período apenas reforçando a importância de você, neste momento do ano, estar lendo mais, não é? Lendo sobre questões relacionadas à sociedade brasileira, não é? E lendo criticamente. Criticamente em que sentido? Pensando, não é? Criando uma postura, um olhar crítico sobre a realidade, que é um dos grandes problemas de alunos que obtêm notas baixas. Porque acabam não cumprindo com o que se espera do texto dissertativo argumentativo. Você tem que ter um olhar crítico, um olhar analítico sobre a realidade brasileira. E para isso você tem que encher o seu olhar de leitura, de criticidade, de conhecimento, uma visão plural a respeito dos vários problemas da realidade brasileira, seja na saúde, seja no meio ambiente, seja na educação, seja na questão da violência ou a questão do analfabetismo funcional, por exemplo, seja na questão do índio, seja lá no que for. Você tem que ampliar as suas possibilidades de conhecimento para que possa efetivamente executar um texto de uma maneira mais crítica, de uma maneira mais segura, não é? Não há como você defender um posicionamento como o que a prova do Enem exige se você não tiver esse olhar, esse olhar rico, porque oriundo de conhecimentos, e esse olhar crítico, porque produto de uma reflexão, de uma maneira de se relacionar com a realidade, que não apenas constata o que a realidade apresenta. É um erro muito frequente de muitos alunos que quando vão escrever o texto do Enem, apenas dizem o que há na realidade. Mas o que há na realidade é facilmente verificável pelo simples olhar para ela. Quer dizer, eu olho para a realidade, eu olho um problema social, eu olho uma determinada temática, digo basicamente o óbvio sobre ela, e acredito ser esse um texto do Enem. Não é, gente. O texto do Enem é produto de conhecimento sobre a realidade e de criticidade sobre ela. Esse texto que vai se configurar a partir de uma introdução, de um desenvolvimento e de uma intervenção social. Esses conhecimentos aos quais eu estou me referindo a você, além, é claro, da prática, então basicamente é o seguinte, é ler, ler mais criticamente, é escrever mais, é treinar mais estratégias argumentativas para que nós cheguemos onde a nossa aula se localiza hoje. Quer dizer, que é esse momento em que você vai escrever inicialmente o texto do Enem. A nossa aula de hoje, basicamente, é sobre pré-texto, gente. É sobre o momento inicial da construção do texto. Muitas pessoas dizem que têm muitas ideias, mas não sabem colocá-las no papel. Muitas pessoas dizem que naquele momento é um momento de nervosismo, etc. Bom, primeiro de tudo, é para ter calma. A gente parte do seguinte pressuposto. Vejam só, vocês vão ter uma introdução para escrever, vocês vão ter que ter um desenvolvimento, e vocês vão ter uma intervenção social. São três momentos muito claros na redação do Enem. Vocês não podem perder de vista que essa é uma estrutura obrigatória. Se obrigatória, deve ser cumprida. Bom, aí chega esse momento inicial do Enem. Esse momento em que você senta... Bom, vamos bem ao primórdio da coisa mesmo, né? Você senta, vai passar um tempinho, vai receber a prova, e aí você vai ler, vai ler a prova. Quer dizer, você vai ver o tema que foi colocado. Muito bem, você vai ler esse tema, vai ler os textos motivadores para tirar alguma dúvida a respeito do tema, e a partir daí você vai ter que agir, não é? Você vai ter que agir, afinal de contas, você tem que escrever um texto de, no mínimo, oito linhas, e no máximo, trinta linhas, e que contemple justamente uma introdução, um desenvolvimento e uma intervenção social. Então, há bases de princípios, as bases e os princípios para começar a escrever a redação do Enem, são essas, muito práticas. Eu tenho que me orientar pela organização que o texto tem que ter, quer dizer, o texto tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma intervenção social. Uma outra questão antes de qualquer escrita. Qual o objetivo do meu texto? O que é que eu pretendo com esse meu texto? Bom, você tem uma pretensão, enquanto estudante, escrever um bom texto, criar uma boa imagem textual, para que o corretor possa, ao avaliá-lo, considerar que em todas as competências você teve sucesso, para poder entrar na universidade. Qual agora o meu objetivo, que não é esse objetivo externo, o objetivo interno dessa voz em terceira pessoa que você vai criar, analisando um determinado fato da realidade brasileira? É, basicamente, gente, é outra questão. Eu estou falando de princípios básicos antes de nós entrarmos exatamente naquilo que nós pretendemos. Então, um, o seu texto tem que ter o quê? Uma organização obrigatória, não é? Dois, qual o objetivo do meu texto? O que é que o meu texto objetiva? Nunca esqueça disso. Todo texto tem um objetivo. Então, por exemplo, uma bula de remédio tem um objetivo, não é? Um currículo profissional tem um objetivo em relação a quem recebe. Qual o objetivo do texto do Enem? Você tem que partir desse princípio, não é? O que é que eu pretendo? Vejam só. Qual o objetivo, qual o objetivo, objetivo do meu texto? O que é que o meu texto tem que fazer em relação ao leitor? Ou, o que é que o meu texto deve revelar para que ele seja, ao ser lido pelo corretor, ele ser bem avaliado nesse quesito objetivo, não é? Que contempla ali as competências 2 e 3, mais especificamente. O texto que você vai escrever, que você está me assistindo agora, o texto que você vai escrever, objetiva nada mais, nada menos que apresentar uma opinião a respeito do tema, apresentar em seguida argumentos que provem essa opinião, que deem valor de verdade a essa opinião geral, que a gente chama tese, através desses argumentos, você problematiza isso, não é? E apresenta uma intervenção social no final. Então, vejam, a lógica, eu estou falando de aspectos específicos, antes de começar a redação do Enem, esses aspectos, saber que tem uma introdução, um desenvolvimento e uma intervenção social, saber o objetivo do texto, saber essa sequência aqui em síntese, basicamente essa daqui, ó. O seu texto... O seu texto, basicamente, vai apresentar o quê? Uma tese, uma tese a respeito do tema, hoje nós veremos isso, o seu texto vai apresentar argumentos a respeito dessa tese, para provar essa tese, você faz uma declaração sobre o tema, uma declaração crítica, ainda não explicada, uma frase que condense a sua opinião sobre o tema, aquela que foi escolhida para ser o foco do seu desenvolvimento, aliás, o nome desenvolvimento nada mais é que desenvolvimento da tese. Em seguida, no desenvolvimento, você vai apresentar argumentos específicos para provar essa tese, e por fim, porque problematizou no desenvolvimento, você vai apresentar uma intervenção que dê conta dessa problemática discutida. Você vai apresentar uma ideia que atue contra a problemática que foi discutida no desenvolvimento, e aquilo possa ter um valor de cidadania, um valor positivo dentro do seu texto. Então, gente, primeiro aspecto, vamos retomar. O seu texto tem uma introdução, desenvolvimento e intervenção social. O segundo aspecto, o seu texto tem que argumentar algo a respeito do tema. Então, você vai apresentar uma tese específica, uma declaração inicial específica, depois apresenta argumentos específicos, um em cada parágrafo, e depois uma intervenção social. Então, isso é o básico. Não tem como iniciar o texto dissertativo argumentativo sem esses princípios básicos, não é? Então, estamos no momento em que você está lá sentado na cadeira, certo? Você recebeu aquele... A prova do... Da pessoa responsável, fiscal de prova, entregou para você o caderno, você está lá muito tranquilo, não é? Você está lá sentado. Agora, há pessoas que vão pegar a caneta, vão pegar a caneta, vão morder a caneta, vão olhar para cima, vão chupar essa caneta, vão olhar para o lado, vão meter o dedo no nariz, vão meter o dedo na boca, vão olhar para a janela, vão... Sabe? Vai ser uma coisa louca. Há pessoas que fazem isso, né? A pessoa... Senta aqui. Dá para me ver aqui, André? Dá? Se eu sentar aqui, ó. Só acabei e vão dizer que eu tenho a cabeça grande e a testa grande. Já basta alívia. Então, não dá para... Eu ia mostrar, fazer uma encenação. Não ficou tão bom, eu sei. Então, há pessoas que pegam a caneta e... Vamos supor aqui, gente. Aí fica, ó. Ai, meu Deus. A manipulação dos comportamentos dos usuários da internet. Aí apertam a caneta, voltam, fazem crise existencial. Ó Deus, a minha caneta. Gente, a pessoa está mudando o foco. Em vez dela pensar na construção do texto, fica mordendo a caneta, dá em cima de uma pessoa, não sei o quê, come o chocolate e se engasga. Quer dizer, está fugindo da realidade. Não é? Gente, não é isso. Uma pessoa assim, ou então ela decide mesmo. Olha, eu vou escrever e ninguém vai me defender. Ninguém vai me proibir pelos poderes da minha caneta. Eu sou quem? E quando começa a escrever, não sai nada. É importante demais que você esteja preparado nesse momento. Não é? A partir de agora, a gente vai pensar na construção do texto a partir de um planejamento. Não pra improvisar, gente. Essa história de escrever uma frase, ficar olhando pra cima, esperar esse trem do resto dessa frase. Não, não é? Vamos pensar agora de uma maneira mais lógica. Vamos pensar de uma maneira mais objetiva, não é? Vamos pensar que o texto, dentro desse universo de, no máximo, 30 linhas, ele pode ser planejado antes mesmo de iniciar o rascunho, não é? De que as ideias precisam de uma certa organização, não é? De que não é possível que nessa altura do campeonato você ainda acredite nessa ideia de inspiração. Não. O seu texto deve ser produto de uma racionalidade, não é? Não fique olhando pra cima, esperando o milagre. Quando alguém faz isso, ela, essa pessoa, perde tempo e de acordo com determinada expectativa que ela cria de si mesma, ela pode perder a paciência e escrever qualquer coisa de qualquer maneira. Certo? Então vamos parar com isso. Vamos fazer todo esse percurso inicial de ler mais, de escrever mais, de treinar mais, não é? Conscientes de uma determinada, de determinadas características, pra que, a partir do momento que você recebe a sua prova, você possa atuar de maneira racional e técnica. Sem improviso, gente. Quem não escreve muito, quem não lê muito, como é que pode ter um bom texto? Tenha essa consciência. Certo? A partir de agora, nós vamos falar de técnicas iniciais de elaboração de um projeto de texto. Nem é o texto exatamente. Algo que vai facilitar demais quando você for escrever o seu rascunho. Não ao improviso, não à inspiração, e sim ao planejamento, e sim à lógica, à racionalidade e à escolha de estratégias consciente. Certo? Antes de nós falarmos isso, a nossa mais que querida Andréia quer passar um recado? Professor, só falar uns recadinhos que a galera está mandando aqui. Temos um recado da Daiane Oliveira. Antes de começar a aula, ela já disse ansiosa. Olha só. Muito ansiosa. Vamos ver mais um recadinho aqui. É a Daiane Oliveira. Obrigado, Daiane. E temos um recado da Ana Kelly, lá na nossa plataforma, que falou assim, boa noite, melhor professor de redação. Obrigado, Ana Kelly. Maravilhoso, é verdade. Galera, só avisando que hoje mais cedo o Instagram tinha caído, se você soube disso. Foi? Caiu, estava sem funcionar, e estava todo mundo muito louco, tentando saber o que estava acontecendo. Ainda não saiu o que aconteceu, porém o Instagram voltou, então não tem desculpa para não falar com a gente. Manda um recado lá pelo Instagram, manda pela plataforma, manda no YouTube. Olha só! Gente, vocês não têm noção da chuva que estava andando aqui em lugar nenhum. Sim. Uma chuva desesperadora. Por isso que o Davi Zincio chegou agora, entendeu? Porque ele estava preso nessa chuva, não estava? Exatamente, preso exatamente dentro da gota da chuva que me trouxe até aqui por uma magia do destino, porque eu estava morrendo de saudades dele, Teófilo Bevilágua. No fim da aula, eu vou aí para frente para te dar um abraço, tá certo? Tá bom. Então, galera, o Davi Zincio chegou aqui, agora ele vai falar com vocês, que eu falei com vocês ontem, tivemos aquela aula dos namorados, né? Foi, foi. A gente continua aqui na parceria de sempre, eu e a Andrézinha, falando com vocês, como foi ontem, professor? Ontem, como é que foi de dia dos namorados? Maravilhoso? Foi ótimo. Foi maravilhoso. Foi ótimo. Eu tenho certeza disso. Hoje o meu namoro é com argumento urso. Ah, é? Nosso querido colega que já, já... Vai aparecer, vai aparecer. Vai aparecer aqui, tá? Beleza. Gente, então, vamos acabar com o improviso. Essa história, como eu disse, de pegar a caneta e ficar esperando, espremendo, não. Não, né? Vamos pensar o seguinte, ó. Você vai receber essa prova, certo? E você vai ter diante de si, você vai ter diante de si, um tema, né? Você vai ter um tema em que você vai analisar esse tema. É muito importante, inicialmente, que nós analisemos o tema. Lembrando que o texto motivacional, ele é apenas para despertar ideias. O texto motivacional não é para que você copie nada. Então, o que a gente tem diante de nós mesmos? Nós temos um tema. Então, esse momento também é crucial. Tudo começa com a leitura correta desse tema. Uma leitura equivocada pode levá-lo a perder completamente a redação do Enem, etc, não é? Então, vejamos que, suponhamos que o tema da redação que você vai receber não vai ser deste ano, é claro, mas vejam só. Veja esse tema. Desafios, desafio, deixa eu só corrigir aqui, desafio na construção do ato cidadão no Brasil. não é? Suponha um tema como esse. Desafio na construção do ato de cidadania, não é? Do ato cidadão no Brasil. Gente, há dois aspectos que vocês devem considerar. Não é? Todo tema, todo tema, ele apresenta um núcleo temático e palavras-chave. Então, nós partimos desse princípio. Qual é o núcleo temático do tema ali apresentado, não é? Todo tema do Enem, ele problematiza algo, mesmo que seja implícito. Por exemplo, os efeitos da lei seca no Brasil, como já foi o tema. Veja que em os efeitos da lei seca no Brasil, não há explicitamente alguma problematização ou alguma verdade que seja exposta naquele tema específico. Não é? Muito bem. Agora, temas como a persistência da violência contra a mulher, eu tenho especificamente e explicitamente o tema e o problema a violência contra a mulher. Então, uma coisa que eu preciso observar inicialmente nesse momento com calma é qual é o núcleo temático e problemático que o Enem traz, não é? Um tema como esse daqui, veja, o desafio na construção do ato cidadão no Brasil, não é? Nós temos aí como núcleo temático o ato cidadão, ou seja, atos de cidadania, não é? Então, nós temos aí colocado como núcleo da questão, até pela construção sintática aqui do que foi apresentado, não é? O ato cidadão. Bom, esse é um primeiro passo. Você pode circular isso na sua prova. Você pode grifar isso na sua prova. Um outro passo é o que que eu tenho de palavra satélite no entorno desse núcleo temático, não é? O que que eu tenho de palavra satélite no entorno desse núcleo temático? Aqui nós temos, por exemplo, o desafio, não é? Bom, se o ato cidadão, aí é interpretando o tema, se o ato cidadão, ele apresenta-se como um desafio dentro da nossa sociedade, eu tenho que considerar, nesse caso, que ele é algo problemático, não é? Se é um desafio, não é? Ter um ato cidadão na nossa sociedade, e ele precisa ser construído, é porque isso é, esse é um problema, não é? Então, nós podemos, a partir disso, a partir disso, a partir da interpretação do tema, não é? Nós podemos partir e iniciar sentadinhos um conjunto de questionamentos ainda muito principiantes, para que a gente possa começar a pensar. Então, vejam só, por que que na sociedade brasileira, nós ainda precisamos construir uma conduta cidadã, não é? O que é cidadania? Não é? De que maneira, você se questionando sentado, não é? O que que motiva essa não cidadania? Não é? Que tipo de repercussão social a não cidadania provoca na nossa sociedade, não é? O que é? Exemplos de não cidadania e as suas repercussões, não é? Isso é no âmbito direto do pensamento sobre o tema, não é? Nós podemos ter duas camadas de pensamento, gente, a respeito do tema. O pensamento que se dirige especificamente para o tema. Quando eu, após interpretar esse tema, após questionar motivos, causas e efeitos, eu começar, nesse início, a ampliar o meu pensamento em torno de quê? Em torno de outros conhecimentos que com ele, com o tema, ou que a ele estejam ligados, não é? Então, sobre esse tema, alguma série, por exemplo, que remeta a esse tema, algum fato histórico, algo que foi publicado na imprensa, por exemplo, algo que saiu numa revista ou num jornal, não é? Algum filme que traga essa abordagem, alguma letra de música que traga algo relacionado a essa problemática que está sendo discutida no tema, não é? Quer dizer, esse momento é um momento de construção de pensamento. O seu texto não vai ser bem elaborado a partir de um nada, não é? De um vento que bate na sua consciência e vai derramar sobre o papel um determinado texto. Não. Veja que é uma construção que parte de pensamentos. Não é? Então, esse é apenas um exemplo. Não é? Esse é apenas um exemplo. Eu quero só pedir aqui ao nosso querido Davi que o meu... Veja só, Davi. Eu não sou uma pessoa muito experimente em tecnologia, mas me parece que isso aqui meio que deu uma saída do ar. Você pode, por favor, Davi, retomar isso. Então, gente, o que eu estou dizendo? Não é? A primeira coisa é a abordagem do tema. Lembra que eu disse que você... Valeu, Davi. Você tem que ter um olhar rico sobre a realidade. Não é? O nível para você, eu começo a fazer alguns exercícios para tatear esse espírito inicial de escrever. Nós vivemos no tempo da fragmentação do pensamento. Hoje em dia, com as redes sociais, por exemplo, com a tecnologia e com a velocidade, criou-se um clima, uma psicologia muito voltada, sabe para quê? Para a impaciência. Não é? E talvez esse seja um dos grandes motivos que levam pessoas a quê? A escreverem o texto do Enem de qualquer maneira. Não é? Então, nós aqui estamos na contramão disso. Não é você apertando um botão na sua consciência que você vai ter um texto. Não. Veja, o texto é uma construção que começa a partir da abordagem de quê? A partir da abordagem do tema. Então, no material que vocês têm acesso, baixem o material nós temos aqui um exemplo. O primeiro ponto é esse. Leitura do tema é fundamental. Qual o núcleo temático? Não é? O que essas palavras bases elas nos trazem? Então, veja, a persistência da violência contra a mulher. Não é? Bom, qual o núcleo temático? O óbvio, violência contra a mulher. Mas veja, na periferia, não é? Gravitando esse núcleo temático eu tenho uma palavra fundamental que é o quê? Persistência. Ora, gente, se a violência contra a mulher persiste, ou seja, ela continua, fica subentendido nessa interpretação que se ela continua é porque algo já foi feito ou já se tentou fazer algo para coibir essa violência. Por que que não deu certo? O que que motiva essa violência? E mais uma vez, que tipo de repercussão social esse ato explícito no tema pode causar? Não é? Então, basicamente o que eu estou defendendo aqui é essa leitura inicial do tema, essa perspectiva do olhar sobre o que é que é o núcleo temático. Não é? Eu coloquei aqui no material de vocês esse tema, vejam só, consequências da busca por padrões de beleza idealizados. Vamos ver esse tema? Consequências da busca de padrões de beleza idealizados. Vejamos aqui, gente, ó, consequência, consequências, isso é um tema, tema, da busca, da busca de padrões, de padrões de beleza, de beleza idealizados. Quando nós começamos a olhar um tema como esse, quer dizer, consequência da busca de padrões de beleza idealizados. Qual seria, olhando para ele, qual seria o núcleo temático, o foco, não é? O núcleo dessa célula tema mesmo. Nós poderíamos dizer que é padrão de beleza, sem dúvida. Então, o foco do meu texto, inicialmente, você tem que ter essa consciência, parte do princípio de padrão de beleza. É aí, é nesse entorno que temos o nosso texto. Quer dizer, o meu texto vai tratar, não é sobre padrão, não é sobre beleza, há uma diferença, fique sabendo, entre assunto e tema. Por exemplo, a persistência da violência contra a mulher. Qual é o assunto? Violência. Dentro desse assunto mais geral, eu tirei persistência da violência contra a mulher. Não esqueça, o seu texto é sobre o tema, não é? Então, quando eu olho para cá, vejam vocês, consequência da busca de padrões de beleza idealizados, não é? não há explicitamente algo negativo no tema escrito em si, não é? A sua criticidade a partir dos seus conhecimentos, quer dizer, esse tema evoca o que de você? Você, quer dizer, você traz que tipo de conhecimento a respeito da sugestão desse tema após a leitura dos textos motivadores? então, ela causa consequências, não é? Essas consequências são positivas ou são negativas? Você começa a se questionar, questione o tema, não é? Treine este questionamento, inclusive, nesse processo. Quando diante de um tema, reflita sobre ele, não é? Faça surgir pensamentos e conhecimentos sempre com um olhar crítico sobre a realidade, porque haverá um momento após esse que eu estou fazendo agora em que você terá de fazer escolhas. Nós estamos justamente aqui defendendo a ideia de que o seu texto vai ser planejado e esse planejamento só pode ser realizado se ele encontrar um pensamento base, esse planejamento encontrar um pensamento inicial. Então, eu não estou fazendo ainda nada além do que a observação a respeito do tema que é fundamental. Há pessoas que são afoitas, que iniciam a redação sem muito contato com o tema e aí podem correr o risco de fugir ao tema totalmente e ser zerados por isso. Então, ó, consequências da busca do padrão de beleza. As consequências desse fenômeno social aqui, para você, são positivas ou negativas? Não é? Bom, se eu digo que eles são idealizados, inclusive, ou seja, que eles fazem parte só de um ideal e não de algo materialmente concreto ou provado na realidade, vejam vocês, vejam vocês, eu tenho aqui algum tom de criticidade. Não é? Então, muito bem, gente, nós já sabemos disso. A gente começa a pensar, sabe o quê? O que é a beleza realmente? Qual o conceito de beleza que faz com que no nosso tempo ela seja considerada um padrão apenas idealizado? de onde vem essa idealização? Quem ganha com essa idealização? Não é? Que efeitos, como eu sempre digo, que efeitos sociais essa idealização promove na vida daqueles que vão ficar apenas no plano do ideal e não do real? Não é? Quem financia esse pensamento? Esse pensamento é variável a respeito de padrão de beleza? Não é? De que beleza estamos falando? Temos que ter essa visão crítica. Teria essa visão idealizada a respeito da beleza algum vínculo com interesses comerciais ou com algum interesse econômico? De que modo a mídia representa essa idealização? De que modo a mídia ressalta? Ou de que modo a mídia reforça um certo padrão de beleza? Não é? Nós temos que pensar isso. Existe algum documentário que você assistiu que trata de padrão de beleza? Você queira citar no texto algum filme alguma música alguma coisa da cultura ou alguma coisa da literatura alguma coisa das artes de um modo geral? Não é? Que trate da beleza ou que provoque uma certa reação ante essa padronização? Qual o seu pensamento a respeito disso? Você acha que essa beleza é isso mesmo? Ela tem que... Ela existe? Não é? Qual a sua ideia? Você opina de que maneira em relação a isso? Então vejam, ó... Antes de nós começarmos o nosso passo... Sua cabeça tem que enlouquecer no melhor dos sentidos. Ela tem que racionalizar. Você tem que criar possibilidades de escolha. Porque vai chegar um momento após esse momento inicial de pensamentos de coisas a respeito do tema em que você vai ter que fazer escolhas. Não é? Você vai começar do seguinte. Vejam só. A começar pelo seguinte. Passado esse momento inicial... Passado esse momento inicial de análise... Não é? Você vai ter... Após refletir... Você vai ter que listar, gente. Você vai... Vocês todos vão ter que colocar isso no papel. O pré-texto você tem que colocar na mesa as possibilidades do que vai ser o seu texto. Não é verdade? Quer dizer... Você sabe que o seu texto tem que ter introdução. Você sabe que o seu texto tem que ter desenvolvimento. Você sabe, por exemplo, que a introdução tem que ter uma contextualização, depois uma tese. Não é? Então, esse momento inicial após essa reflexão que não precisa durar duas horas... Não é? Por isso, a necessidade de agora você treinar esse tipo de técnica começa refletindo sobre o tema, criando possibilidades e, na medida do possível, já ir listando. Liste as ideias. Às vezes, essa ideia vem em forma de uma palavra só. Não é? Você lembra de um nome de algo, você lembra de uma notícia. Não é? Então, às vezes, você tem uma referência muito vaga a respeito dessa notícia que você quer relacionar o seu texto, né? Aliás, deixa eu falar uma coisa, gente. Se você vai citar algo de notícia, tente citar algo que ganhou abrangência nacional. Não é? Para que ela tenha uma força argumentativa mais forte. Se você vai citar um filme, ok, há pessoas que citam, por exemplo, filmes mais, digamos assim, menos conhecidos, mas que eles sejam, pelo menos, filmes verdadeiros. não é? Então, aqui no nosso material, não é? Eu dividi essa listagem em dois tipos de conhecimentos que nós vamos listar. Não é? Há dois tipos de conhecimento, gente. Há dois tipos de conhecimento que nós vamos listar através de uma palavra, através de uma pequena frase. Quais são esses dois tipos tipos de conhecimento? Eu vou citá-los apenas antes do nosso querido Davi falar. São conhecimentos de ordem cultural, vejam vocês, a listagem é a partir de conhecimentos culturais e de conhecimentos críticos, críticos de opinião. Então, quando nós olhamos para aquilo que você lista antes de tomar decisões de escolhas e de textualizar esses pontos, nós podemos classificar esses dois pontos, esses pontos, de um modo geral, que se chama, muitos se chamam de quê? De tempestades de ideias, não sei o quê. Esse momento pós-pensamento, não é? conhecimento cultural ou conhecimento crítico, conhecimentos culturais e os conhecimentos críticos. Deixa eu só conhecimentos culturais, antes que alguém me acuse de erro, de concordância, conhecimentos culturais e conhecimentos críticos. E agora, a voz doce e a beleza invisível, por enquanto, do nosso mais que querido Davi. Por enquanto, e ainda não esqueci do abraço do fim de aula. Eu vou trazer um personagem queridíssimo aqui, Rosa, que já está me olhando, nos olhando aqui lá de cima. Está vendo ele? Está ali ele. Está ali. Inclusive, nos stories do Enem Action, no arroba Enem Action no nosso Instagram, eu publiquei uma foto dele olhando para você, esperando o reencontro. Viu? Esperando. Ele estava com saudades. Professor, primeiro uma pergunta minha, uma pergunta mais pontual. Esse tipo de estratégia é mais recomendado eu já escrever na minha folha de rascunho ou eu posso, por exemplo, aproveitar outros espaços do meu caderno de prova, porventura? Não há nenhuma proibição a respeito do uso de outras partes da prova, Davi. O ideal é que você faça esse momento. E outra coisa que eu queria falar, Davi, quem me ouve agora ou me assiste, vocês que estão aí me assistindo, dá a impressão de que tudo é muito lento. Porque é obviamente que aqui eu tenho que falar de maneira explicativa. Passo a passo, né? Passo a passo. mas quando você faz isso e você treina isso, quer dizer, eu penso sobre o tema, lembrando que eu tenho que ler mais, criticar mais, tenho uma visão mais reflexiva, mas no momento que eu faço isso e com frequência a coisa flui de uma maneira tão natural que você faz isso de uma maneira rápida, você toma decisões de uma maneira rápida e mais responsável do que o simples improviso. Agora, onde isso vai ser feito, Davi? Do ponto de vista da folha, a folha de rascunho que você pode fazer lá em cima e elaborar o seu planejamento, os seus pontos e depois as suas, que é o segundo passo do que nós vamos ver aqui, mas não há uma proibição a respeito de onde isso vai ser feito. O ideal é que seja feito no rascunho, mas próxima folha até para manejo, para eu olhar e transformar aquilo em texto. Perfeito. Você falou da questão da velocidade, né? Até me remeteu ao conceito que você mesmo utilizou, tempestade de ideia, né? Para ser uma coisa natural, para vir, né? As ideias para virem e já serem expressas, né? É o que vem. Vem besteira, gente. Claro que vem, né? Claro que vem. Mas o próprio pensamento da tempestade de ideias, você molda com o passar do tempo. Você condiciona a sua cognição, a sua mente, para que pense em coisas específicas e lembre de coisas específicas que podem ajudar nesse momento inicial. Esse momento é de listagem, não é? Perfeito. Professor, a Erika, que está assistindo a gente aqui ao vivo, fez duas perguntas para nós. E eu vou perguntar primeiro a segunda pergunta para você, tá certo? Porque tem mais a ver com a parte aí da sua fala, da sua primeira fala. Ela comentou sobre o uso de músicas atuais, ou seja, conhecimento cultural, né? Ela perguntou o seguinte. Utilizar músicas atuais, como letras de forró ou até funk, que envolvam o tema, pode utilizar, pode usar esse tipo de letra, ou precisa ser uma música conhecida, ou com alguma história por trás. Acho que conhecida, ela diz no sentido de gênero, né? Se é apenas certos gêneros, outros não podem. Tem alguma restrição quanto a isso? Ou pode usar a vontade? É a Erika. Erika, eu imagino quando você se refere à música conhecida, você esteja se referindo a alguma música de notoriedade atual e que toque muito na rádio, né? Sim. Erika, como qualquer outro artefato cultural, você deve usar uma letra de música, por exemplo, inserir essa letra de música se ela, claro, fizer parte do contexto. Há algo, Erika, na redação do Enem, que pode levar ao zero, é quando deliberadamente o estudante faz alguma citação absolutamente desconectada com o seu argumento ou com o tema. Como já aqueles casos, né? Antigos já, de pessoas que colocaram o hino de um time de futebol ou a receita de um macarrão. Clássicos, né? Absolutamente ligação. Exatamente. Não tinha absoluta... Agora, se você faz uma citação de uma letra de música que não seja uma brincadeira, e eu tenho certeza de que você não vai fazer uma brincadeira, é dentro do contexto do argumento, não é? E aquilo servindo como uma citação para dar mais viabilidade ou dar mais força argumentativa para o seu texto, dentro do contexto, quer dizer, eu estou citando esse comento em seguida ou aquilo faz parte de um exemplo, não há problema. O problema é quando aquela letra ou aquela citação ela é avulsa. O ideal também, Érica, é que essa citação que você faz no seu texto ou que venha fazer no seu texto tenha alguma notoriedade, não é? Porque senão, quando nós citamos algo mais notório, não é? Nós damos uma relevância maior a isso no sentido de que aquilo se agrega mais ao leitor, por exemplo. O leitor, ele conhece, ele tem mais acesso àquela informação. Então o ideal é que você passe uma citação de uma letra de música que seja mais notável. Agora, tem que ter cuidado também com a citação para você não ser incoerente, fazer uma citação nada a ver com o seu argumento. Forçar a barra, né professor? Só para ter, né? Exatamente. E aí, independente de gênero, pode ser o gênero que você citou ou pode ser o gênero qualquer de outro gênero da música popular brasileira. Perfeito. Telflu, faça a primeira pergunta que a Érica fez na próxima intervenção, você continua e mandem suas perguntas, você que está assistindo a gente ao vivo, pelo Enem Action no Instagram ou então aí no enemaction.com.br e até mesmo pelo nosso canal no YouTube, o Aiden Educacional, mas manda a sua pergunta, tá? Com certeza. Gente, como eu estava dizendo para vocês, nós temos dois tipos de conhecimentos a serem listados. Conhecimentos culturais, o que são conhecimentos culturais, gente? São de outra área do saber, né? O que são esses conhecimentos culturais? Então, quando eu li esse tema, ele me remete, por exemplo, a um filme ou como a Érica trouxe, a uma letra de música, você lista isso, você coloca esse ponto, não é? É um filme, algo da filosofia, algo da história, é claro que nesse momento de listagem, não é? você vai colocar só uma palavra-chave, você não vai escrever um textão do lado, você vai colocar só uma palavra-chave ou uma expressão de algo que remeta ao tema, ou de algo que remeta a um olhar crítico sobre o tema. Então, o que são, nesses momentos, esses pontos de conhecimentos culturais? Eles remetem a coisas da cultura mesmo, né? E aí a importância da leitura, e aí a importância de ler um pouco mais, de abranger a sua cultura para que você tenha mais referências. É muito complicado um aluno que nunca lê nada, notícia, poema, coisas da literatura, reportagem, que não assiste nada, que passa o tempo todo, por exemplo, com o celular na mão, e aí é um puxão de orelhas mesmo, não é? Olhando e curtindo foto, gente, sinceramente, eu acho ótimo, acho legal, mas para uma postura de redação do Enem, não é passando foto que você vai tirar mil, não é passando foto que você vai tirar mil, não é de bobeira que você vai tirar mil, tirar mil exige trabalho, um trabalho intelectual, um trabalho de ação. Então, esses pontos iniciais que você vai colocar, no caso, culturais, eles são de ordem da sua cultura, os outros pontos, são chamados, eu chamo de pontos críticos, o que seriam pontos críticos? São pontos que não são da cultura externa, são pontos da sua crítica, da sua opinião, entendeu? Ou seja, quando você diz assim, por exemplo, sobre essa coisa da beleza, você coloca um pensamento inicial, um pontinho, dizendo, infelizmente, inalcançável, não é? quando você aponta algo do tipo, é produto de interesse econômico, ou você bota só interesse econômico, veja, quando você bota interesse econômico, quando você bota inalcançável, ou algo dessa natureza, você não está trazendo conhecimentos de outras áreas, e pontuando, isso é de ordem pessoal, e é fundamental, é fundamental, porque o seu texto, ele não é só dissertativo, ele requer também um posicionamento, então, o que que isso significa? Nós temos dois níveis, duas camadas, de pontos, a respeito do tema, então, esses pontos, aos quais eu estou me referindo, não é? Eles podem ser culturais, ou eles podem ser críticos, não necessariamente, eu preciso pensar, primeiro nos críticos, e depois nos culturais, ou primeiro nos culturais, e depois nos críticos, isso é muito pessoal, quando você está pensando, ideias vão fluindo, não é? E mais ou menos, você vai fazendo essa pontuação. No material de vocês, vocês têm que baixar, esse material, eu coloquei, para exemplificar, esse consequência da busca, por padrões de beleza, idealizados, eu botei alguns pontos, vejam vocês, gente, a partir dessa possibilidade, esse ponto, acessem, a plataforma do Enem Action, baixem o material, digam os seus amigos, para baixar esse material, acompanhar a aula, não é? Revejam essa aula, no YouTube, não é? Revejam essa aula, na plataforma. E Teófilo, a gente vai colocar o material, também, no canal da Widen, e aí, no bate-papo, que está à direita, tá? Certo. Então, vejam, gente, a partir daquele tema, vejam só, consequências da busca, por padrões de beleza, idealizados. Vejam só, eu listei aqui, só a exemplo, só para exemplificar, Grécia e Roma Antigas, modelos físicos, né? Quem colocou esse ponto, está já prevendo, né? A possibilidade de justificar, a nossa busca física, por um padrão estético, como ainda um reflexo, como uma herança, de uma cultura, de uma certa, idealização, ou padronização, ou ideologização, do que seria a beleza, e que se funda, se origina na Grécia Antiga. Outro ponto, as indústrias da moda, dos alimentos saudáveis, ganham com isso, né? Veja que esse ponto, gente, as indústrias da moda, isso é um ponto, escrito, né? Quer dizer, eu ainda não comecei o rascunho, esse ponto, as indústrias da moda, dos alimentos saudáveis, ganham com isso. Veja que esses dois pontos iniciais marcam a diferença da natureza do ponto. O primeiro ponto, que se refere à Grécia Antiga, não é? E a Roma Antiga, é muito mais do plano cultural. Quer dizer, você, ao observar esse tema, lembrou, porque aqui conta também com a questão da memória e da cultura, não é? Dessa capacidade de relacionamento entre os seus conhecimentos e os seus objetivos durante o texto. Então, veja, quando se fala em Grécia e Roma, eu estou, nesse caso, me referindo a um conhecimento cultural, que, obviamente, vai ser agregado à minha argumentação. Mas veja a natureza do outro. Olhem um outro ponto. Vejam só, as indústrias da moda, dos alimentos saudáveis, ganham com isso, com essa busca por uma perfeição física. Esse segundo ponto já tem uma natureza, o quê? De argumentação pessoal, de subjetividade, de olhar crítico sobre a realidade. Então, não necessariamente eu preciso pensar só em um e depois só em outro. À medida que você está ali sentado, vão fluindo ideias. agora, mais uma vez eu repleto. Repito, a fluidez dessas ideias, em muito, depende do que você está fazendo agora. Não espere chegar a uma semana, não esteja a uma semana do Enem. Comece agora. Tenha uma agenda de leituras, tenha uma agenda de escrita, de redação. Toda semana, problematize o tema, leia, encha o seu olhar de criticidade e de conhecimento para que você possa tomar decisões a respeito da temática, escolhas. Afinal de contas, não é para sair escrevendo sobre tudo o que vem na sua cabeça no tema. O que nós estamos fazendo aqui, na verdade, que parece que é lento, ele fluirá com o passar do tempo e com a sua prática. Não é? Então, o que eu estou defendendo é que o seu texto tem que ser técnico. O seu texto não é produto de um susto, de um milagre. O seu texto é produto de quê? De técnica. Então, olha o outro ponto, gente. TV, novelas e programas reforçam estereótipos, estereótipos antipadronizados, que estão na contramão do padrão. Vejam só. Depressão, autoestima baixa, anorexia, bulimia, suicídio. Quem anotou isso está pensando em quê, gente? Nas consequências sociais dessa busca. Vocês estão vendo? Está tudo aqui, anotado. Olhem no material, baixem o material. Fulano de tal, qualquer, não é? Aí você vai colocar o nome de uma pessoa que infelizmente morreu, por exemplo, pelo uso de anabolizantes. Então, o João Francisco, que ganhou uma repercussão nacional, o caso dele, você lembrou de uma notícia, por exemplo. Não é? O outro, felicidade, não é? Porque tudo isso está embuta, tem como questão a felicidade, não é? Será que você problematiza? Será que essa busca do corpo perfeito, entre aspas, é parte de uma felicidade criada, não é? Então, o que eu estou dizendo para vocês, gente? Você lista isso e esse é apenas um exemplo, você pode colocar outros elementos, não é? Mas veja, para que eu tenha isso, eu preciso ter referências, não é? Para que tenha isso, eu preciso treinar o meu pensamento em pensar nos temas criticamente. A partir dessa listagem, gente, você vai fazer escolhas, porque é absolutamente possível que, dentre essas palavras que você listou, apareça muita besteira. É possível que apareça, não é? Você vai listar aquilo, não é? Muito bem. A partir dessas listagens, gente, vamos pegar esse exemplo aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui que nós temos. Antes de nós irmos para o rascunho, será que eu já posso fazer algum planejamento, uma espécie de esqueleto no que eu venha a transformar como introdução, por exemplo? O que nós sabemos? O que nós sabemos da introdução? O que nós sabemos da introdução do texto? o que de um modo geral nós temos na introdução? A introdução é muito básica, gente. A introdução não é o momento, inclusive, de vocês apresentarem argumentação. A introdução, basicamente, vai apresentar contexto, contexto, mais tese. contexto, mais tese, não é? Contexto, mais tese. Então, quando eu olho para isso, eu vou pensar, imagine, você sabe que vai ter contexto, mais tese, aí você vai analisar aqui os seus pontos, não é? Olhando aí para o material que vocês têm acesso. Quando eu olho, por exemplo, para a Grécia e Roma antigas, como modelos físicos, eu posso contextualizar o meu texto fazendo, é começar a minha introdução a partir disso, não é? Fazendo uma referência tímida, não é? A Grécia Antiga. Então, por exemplo, eu posso fazer uma alusão histórica, não é? A partir dessa história de Grécia Antiga, não é? Então, beleza, eu falo sobre a padronização da beleza inicial na Grécia e uma linha e meio, no máximo duas, eu trago essa discussão para o hoje, para o hoje e em seguida eu apresento a minha tese a respeito. Eu trago a discussão da beleza para o hoje, não é? Eu falo como era na Grécia e digo, aí ponto, atualmente, aí eu falo a respeito disso, depois um outro ponto e eu trago para a tese. Esse pode ser o caminho da sua introdução, não é? Mas nos pontos que vocês listaram, por exemplo, quando eu olho para cá, a indústria da moda dos alimentos saudáveis ganham com isso, não é? Será que no interior da minha tese, não é? E no nosso próximo encontro nós vamos tratar especificamente de tese, não é? No interior da minha tese, eu vou fazer uma tese causa e consequência, não é? Então, já pensando, o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento pós-introdução, eu vou apresentar uma causa para essa problemática que é essa busca de um modelo físico, não é? E no outro parágrafo eu vou apresentar uma consequência. Veja o que você vai fazer escolhas, não é? Quando eu começo a olhar os pontos que eu coloquei, eu tenho que perceber o que vai ser aproveitado e que função esse aspecto vai ter na minha composição, no meu texto. Quando eu olho, por exemplo, para um ponto como esse, vejam só, as indústrias da moda dos alimentos saudáveis ganham com isso, a televisão, novelas e programas reforçam estereótipos. Será que você poderia colocar isso como uma causa? Quer dizer, esse reforço de que há uma causa para a problemática especificada, não é? Quer dizer, a TV ou outras mídias dentro dessa natureza comercial, elas criariam, segundo você, uma perspectiva ideológica de um corpo perfeito. Será que você iria para esse caminho? Muito bem, muito bem, não é? Ou teria outro? Muito bem também. O importante é que você tenha consciência de como vai estruturar o seu texto, não é? Um outro aspecto é que consequência mais forte do ponto de vista argumentativo, ao ler esse texto, você escolheria para ser o argumento de desenvolvimento? Você fez essas escolhas? Então, construa uma tese, não é? Construa uma tese. O que seria a tese, gente? A tese, como nós vamos ver no nosso próximo encontro, é o quê? É uma declaração argumentativa, justamente aquela que o quê? Que você vai defender no desenvolvimento, não é? Veja que tudo que eu estou dizendo agora, absolutamente tudo, é antes do rascunho. Antes do rascunho, não é? Então, a partir do que você elaborou, do que você pontuou, mais ou menos, você vai fazer antes do rascunho. Imagine que você, se você for escrever o seu rascunho e você já tiver esses esqueminhas aqui, não é? Antes de começar o rascunho, você já tem que ter a sua tese. Afinal de contas, é ela que vai ser defendida. Você já tem que ter mais ou menos ou saber o que é que eu vou argumentar no primeiro argumento, o que é que eu vou argumentar no segundo argumento, né? Então, por exemplo, eu vou começar o meu rascunho e vou fazer uma referência histórica à Grécia e à Roma, né? Eu vou trazer a discussão para o hoje, eu posso aqui, por exemplo, dar um exemplo dessa busca na nossa realidade hoje. E por fim, eu coloco justamente a opinião que eu vou defender, não é a defesa ainda, não confundam, a opinião que eu vou defender no desenvolvimento. Olha que interessante, gente. Olha como isso é mais racional, você ir para o seu rascunho já com elementos, com uma estrutura que você vai apenas olhar e vai executar e vai transformar em texto. Sem dúvida, fazer isso é muito melhor do que improvisar, não é? no nosso próximo encontro nós vamos tratar de tese que é fundamental. Nós vamos tratar de tese porque, afinal de contas, a redação do Enem nada, nada, mas é que a defesa de uma tese a partir ou com argumentos, não é? O que eu quero deixar e retomar aqui essa mensagem pré-textual, leia mais, escreva mais, encha mais o seu olhar, a sua cabeça de referências. Hoje aqui nós demos apenas um exemplo, um exemplo do que você pode fazer, do que você pode testar, mas pare de querer escrever no improviso, não é? Pare de querer escrever sob o efeito de um milagre e aí eu não tenho nenhuma, não é nenhuma crítica a nenhuma religião, absolutamente. O que eu estou defendendo é que o seu texto deve ser produto de racionalidade. Certo? Certo? O nosso próximo encontro vai contemplar a tese e a introdução. Eu espero que vocês estejam aí, espero que vocês tenham entendido, você que está assistindo agora ou que você está assistindo a qualquer momento através das mídias digitais, mas é isso. A minha mensagem de hoje é mude a sua cabeça em relação ao modo como você lida inicialmente com o texto. Não improvise, não morda a caneta, seja mais racional, preciso e técnico, que eu tenho certeza que assim, mudando a postura, você vai ter mais chances de ter uma nota suficiente para em 2020 você estar na universidade. Agora, a gente vai ter a participação especial desse galã, desse galã do Enem Action com uma pessoa que eu conheço. Olha aqui quem está aqui, gente. Vocês lembram dele? Ah, Olá! Ele está com saudade. Nosso abraço, nosso abraço. É com você, Davi, só não precisa quebrar tudo, mas tudo bem. É a emoção de estar aqui e trazer meu amigo Argumenturso, que vai ser mais do que fundamental na próxima aula. Como sempre? Afinal, Argumenturso, né? Exato. A aula sobre tese, ele vai estar com a gente novamente, tá? Ele estava atento, ele estava bem ali observando você a aula inteira, estava bem ansioso também, que nem a Ana Izeira que comentou no início da aula ao vivo, né, André? Como é o nome dela mesmo? Você vai ver aí, né? Daiane Oliveira. Daiane Oliveira, Pronto, Argumenturso estava tão ansioso quanto a Daiane Oliveira, eu também estava, professor, e o que é que eu posso dizer? Posso dizer que tem muito mais aula de redação, a gente está apenas no início do curso, tá certo? Chegando mais perto da metade, né, chegando perto de julho, mas contudo, a Enem Action inclusive não para em julho, beleza? Esse mês a gente vai ter mais aula do Teófilo Bevilacqua. Se você quiser conferir as outras aulas, é só acessar o canal da UID Educacional que fica sempre tudo arquivado lá e os nossos e-books na plataforma do enemaction.com.br e Teófilo, uma novidade. Chegaram os mini simulados. Ih, que massa. Os mini simulados do Enem Action, que aí é mais uma dica para você, não é o caso da redação, mas para você resolver questões objetivas, as 180 questões do Enem são objetivas além da redação, são dois mini simulados, tá certo? 60 questões, né, André Calado? 15 questões para cada área. Então, é assim, você libera como se fossem fases de um jogo. Primeiro você faz o primeiro mini simulado, completa as 60 questões e a partir daí o segundo mini simulado é liberado para você. Então é como se fosse um joguinho, um joguinho delicioso, que nem o Argumentus, que também é delicioso. Só chegar lá e ser feliz, né André? Você já fez o seu mini simulado, André? Com certeza. Eu sei disso, ela já está perto do segundo. Beleza? Mas, Teófilo, você quer mandar mais um recadinho para os nossos enenzeiros? Sim, eu quero que vocês multipliquem a ideia dessa aula, certo? A próxima aula é da maior importância, vamos falar do centro nervoso da redação do Enem, que é a tese. Não tem redação do Enem sem tese. Como é que começa um texto do Enem? Quais são as estratégias de como começar essa introdução para que o desenvolvimento seja mais claro? Na próxima aula, no nosso próximo encontro, a gente vai tratar disso, certo? E a minha parte fica aqui, eu, né, esse humilde professor mandando um beijão para todos e até a próxima. Perfeito, galerinha, próxima segunda a gente tem aula do Diego Leitão, aula de física, quarta-feira teremos biologia, então fica ligado nas nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, que tem muita novidade, muita coisa boa vindo, viu? Tchau, argumentulso, tchau, Teófilo, tchau, gente, até a próxima.